As imagens mostram a ação da Guarda Municipal de Paranavaí e uma equipe do canil do 8º Batalhão em um estabelecimento comercial da cidade. Segundo a GM, o local já era conhecido, pois haviam várias denúncias de que ali era ponto utilizado para o tráfico de drogas. O menor foi apreendido e uma mulher foi presa na ação. De acordo com a Guarda Municipal, o entorpecente foi apreendido com o adolescente. Porém, no momento da abordagem, ele alegou aos agentes que teria sido utilizado de mula, ou seja, teria sido utilizado para esconder os entorpecentes e que a droga seria da mulher. Os dois foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe da Guarda Municipal foi em apoio ao Conselho Telar em um bar já conhecido aqui na cidade por venda de drogas e tráfico. A equipe chegou no local lá, o Conselho Telar fez a vistoria na situação lá. Em abordagem, abordou um menor, que estava na mesa de sinuca, jogando com a maior. Em um bolso esquerdo dele foi encontrado oito pedras de craque, uma porção de análogo à maconha. Indagado sobre o fato lá, o mesmo falou que era da maior, a maior que estava com... É dela a droga e deu para o menor ficar segurando. Sendo que o local ali já tem várias denúncias de via 8.1, de tráfico de droga. A população na rua tem abordado as equipes, tanto a nossa da Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, sob denúncia de tráfico de droga. A equipe acionou o canil da Polícia Militar em apoio para fazer uma varredura no local. Não encontrou nada mais do que a gente tinha encontrado. E ele foi encaminhado juntamente com a maior e foi acionado a mãe, por ser menor, para a 8ª DP, para as providências cabíveis. Eles já tinham passagem, tanto o jovem, o menor, quanto a essa jovem? Já tinham passagem? Como é que é? O menor não tinha passagem, mas a maior já é envolvida aí com tráfico, com muitas passagens na Polícia Militar e na 8ª Batalhão também. E eles foram trazidos até a sede da 8ª Subdivisão e agora estão presos? Sim, agora as providências cabíveis aqui com a 8ª SDP. Sim, agora as providências cabíveis aqui com a 8ª SDP.